Eu sou bem Eu me dediquei Quando nós hoje não tem Eu gostei, mulher Nem você compra o mundo Nem eu venho Se eu tiver você Tá aqui pra sempre? Tá aqui pra sempre? É só eu e tu Galera! Joga! 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 E a luz da gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre? É só eu e tu Galando a boca do mundo Eu te amo até o fim do santo Vou Vou Escuta aí, ó É só eu e tu É só eu e tu O céu Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? É só eu e tu É só eu e tu Eu, eu, eu Eu, eu tomoекс Tudo que meu É só eu e tu этimisago Eu não sei, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora eu tô sem sombrio forçado Eu tô bizando sem querer ser beijado Pra ter você comigo aqui do lado Joga, 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 joga Vocês são o teu forçado Eu tô bizando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Já bagacei, mas tô só o barato Bora, meu parceiro Fazer ótimo, hein, Ju Meu parceiro Fernando, meu parceiro Adriel Um beijo Era pra ter você comigo aqui do lado Já bagacei, mas tô só o barato Agora mais um ano, eu quero mais gostoso Brasil Escuta aí, ó Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Eu quis entender o seu número Mas tive que apagar Escrevi-se a me desistir de enviar Eu te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou no ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confessei você E agora tô chorando sentado no chão E aí, gente? Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Agora já me chama madeira chequeira Você voltou no ponto final Você voltou no ponto final Eu só queria chamar sua atenção Sem você eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu quis adeus, quero tu ficar Você se for Quem é o louco entre nós 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 Eu não sei Quem é o louco entre nós Bora mais, João! Bora mais, João! Bora mais, João! Bora mais, João! Banda mais, João! Tá com saudade Já me arrependi Tentei apagar Eu paghei só pra mim Pra gravar tensão e na hora Tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou Canta pra mim, canta pra mim, canta pra mim Gira o voz, vem Vem, vem Vem, vem Se avião, prema a primeira vez Vem, 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 vem Meu Deus do céu, sensação Vem, vem, vem Vem, vem E o lágrima é pouco, quer a mim E quem derrubou assim Foi um áudio que diz então Volta pra mim E ela tá gravando Desgravando Já faz tempo, ó Você morrou Com áudio Deixa baixinho pro povo cantar Deixa baixinho pro povo cantar Deixa baixinho pro povo cantar Tremi Meu Deus do céu, sensação Meu Deus do céu, sensação Onde O que é que é E o lágrima é pouco, quer a ver Fiquei Depois assim Foi um áudio que diz então Volta Vem, vem Quanto Vem De avião Pela primeira vez Meu Deus do céu, sensação Enquanto ouviu, foi perdendo E o ladrão levou o que era meu Fiquei de novo, nasci Com o áudio que diz então Volta pra mim Cadê a foto de vocês Com uma legenda de intestão Cadê o nome dele Na sua pílula do dia o coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê precisa desabafar Meu nome é todo seu Quando quiser chorar E pena que vocês terminaram Achei que eu tô representando Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que eu tô representando Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que eu tô representando Tô triste com o negócio desses Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que eu tô representando Achei que eu tô representando Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Gente, muito bom estar aqui com vocês Prefeito Eduardo, obrigado pelo carinho Deixar um beijo especial Lucas Produções Galera chegou este dedinho aí Obrigado a galera que chegou cedo Estamos só começando o show E tem muita música boa ainda pela frente Que pena que vocês terminaram Achei que eu tô representando Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que eu tô representando Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Mais uma do repertório O repertório mais gostoso do Brasil Quando amou pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que tinha medo só tá vacilado Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra viver com outro sujeito O repertório mais gostoso do Brasil? O repertório mais gostoso do Brasil Pois é que eu tenho vários defeitos O repertório mais gostoso do Brasil Eu sou o repertório mais gostoso do Brasil Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra mim? Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra mim? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra mim? Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteiro O que era pra achar então Para, meu amor, beijo! Pensa na preguiça de não achar em ser Vejo sem estresse Pra isso vai ter que dançar O papo com quem que me conhece Por isso tem Esse dedo na minha cara Joga, 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 joga E fora a saudade Já daquilo é bater na sua mão Pra ter paz já precisa de um chiminu Se eu sei que eu tô preto, vou, meu amor Para, Chico! Para, Chico! Para, Chico! Para a saudade já daquilo é bater na sua mão Pra ter paz já precisa de um chiminu Se eu sei que eu tô preto, vou, meu amor E aí? E aí? E aí? E aí? Cê tem certeza? Cê quer ficar certeza? Cê quer ficar certeza? Cê quer ficar certeza? Vou querer pensar de novo Joga, 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 joga! Joga, joga, joga! O repertor mais gostoso do Brasil! Pensa na peguiça de sair Dizia a marideira Se comportar como solteira, solteira, solteira Dá moral pra qualquer doido Dizia uma conta pra 10 O que era pra rachar em dons Viver, sabe a preguiça de somar? Pega a fila do banheiro Eu nem fumar o seu cigarro Não achar o esgueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar no papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Esse medo na minha cara Arrebenta e joga! Arrebenta e joga! Arrebenta e joga! Joga, 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 joga! E aí, mulher E aí, você tem certeza Você quer ficar solteiro, solteiro, solteiro Vou quer pensar de novo Vou quer pensar, pensar de novo Meu parceiro Lucas Pancones Meu prefeito Eduardo, um beijo melhor Vamos juntos Volta a galera aqui, juro, bom disso A noiva nem chegou E já tem gente chorando Noivo todo orgulhoso Príncipe nervoso E eu de fora sonhando E eu dei um peito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Ainda dedicada e muito direita Falando nela, olha só, ela chegou Mas o seu estado já está brilhando Essa mulher não pode se casar com ele E ela ainda me ama, ela não gosta dele Eu não posso te perder, ela só fez Eu não quero ser um casamento e volta pro seu ex E essa mulher não pode se casar com ele E ela ainda me ama, ela não gosta dele Eu não posso te perder, ela só fez Eu não quero ser um casamento e volta pro seu ex Falta pro seu ex A doiva nem chega Já tem gente, olha É só te perder, ela não gosta do seu ex A doiva nem chega É um casamento e volta pro seu ex E ela me ama, ela não gosta do seu ex Ao seu ex E ela não gosta do seu ex E ela já tem gente, olha só Eu não posso te perder, ela não gosta do seu ex Essa mulher não pode se casar com o rei Ela ainda brilha, ela não gosta dele Eu tenho que fazer se perder a sua vez Cancelo o casamento e volta pro seu mês Volta pro seu mês Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto Do tamanho do muro, mas eu não mantei Eu escrevi Escrevi, eu paguei Eu nem sei quantas vezes o meu... Afelpa! Afelpa e o resto que? Afelpa e o Rafinha? Afelpa e o Rafinha? Salve no final Se eu conheço bem aquela coroa Vai ter copo, vai ter foto, colégio Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu nem sei o que é E a senha da vontade De andar pra nós, mas eu estimo perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Minha senha da vontade De andar pra nós, mas eu estimo perto Não sei o que ela fez comigo Sou um combate ácido Alô, Chico! E os meus argumentos começam a perder doce Eu disse que eu venho, venho Agora a loja! Deixando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto, colégio E aí, gente, gente, gente! Toda vez que eu vou pra deixar Mas eu estimo perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu nem sei o que é E a senha da vontade De andar pra nós Mas eu estimo perto Eu nem sei o que é A entrevista que eu venho Cadê a felpa? Roletro de pré Já foi o terceiro Já tá tudo rodado Eu tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Toda marquizada, mas com a mente dela Eu não quero pra surpreender Quando tocou a nossa música, lembrei Sou nem, sou nem, sou nem, sou nem Saudade da minha mãe Sou nem, sou nem Às cinco da manhã de amanhã Certo para a nossa música, lembrei Já tá tudo rodando Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que mascote Não vai me atender Mascote tá na Latexada, mas só vale esse fombor pequeu Deus Mascote pra surpreender Ai, 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 ai Quando tocou a nossa busca lembrei Joga, joga na pelva, joga na pelva Vai, suspende a pelva Jorei, chorei, chorei Backline, toda a galera da Backline, tão junto A J Backline Bora mais ver que tá no sucesso do Thiago Aquino Essa daqui é do jeito que a gente gosta O nome dele é Mascotinho, remeta Mascotinho Bora Mascotinho Você não precisa de um litro de abajur Você só precisa de um cheiro do álcool Você não precisa de uma sessão de terapia Você não precisa de uma noite mal doido Marca com o outro, vacio na sexta Um hotel no domingo Mas aguenta os déjà vu com mim Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir 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 Chico, parceira Chico, um abraço, esse é o carro Marca com outro vazio da 6, um motel no domingo Mas aguento esteja por comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade do que você quer sentir Sou a pessoa que não odeia, mas eu venho a sentir Sou a pessoa que te odeia, mas eu venho a ir Sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me diz o que é aí Me diz o que é aí Me desbloqueia aí Joga, dog! Joga, dog! Essa daqui é pra machucar, joga! Joga, joga, joga e mascote Joga no mascote Suspinte o mascote aí Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu nem estou sozinho de você Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode imitar o seu amor? Ciumes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Pisa em pedaços Ponte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Ponte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Pela carne e desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Joga, joga, joga Suspende, suspende o mascote Suspende! E essa daqui vai pra você virar um litro na boca Vocês gata pra mim, gata Eu tive um amor Na volta de mim E aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você Mas você não merece Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Veja só Fui rico de amor Oi, sou eu, sou eu quem não te quer O meu coração Você pode fazer o que quiser Mãos em cima Você jogou fora Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora E é tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Tiago aqui no nome Obrigado Sou fã número 1 E com você Você, você, você Eu tava tão tristanho Quando ela apareceu Os seus olhos que fascinam logo Estremecem Os meus amigos falam que o quê, mulher? É E é somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou, Júlio Borges Vai! E os meus amigos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Você lá é morango? Quem sabe não existiu cabral da peste Pois não é morango Aqui do lado 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 Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor É amor É amor É amor É amor Amor É 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 amor Sua matanzada na minha boca mudou esse cara Eu era um lar dos portamas Desparadense Sua matanzada na minha boca mudou esse cara Eu era um lar dos portamas Desparadense Me lembrou na luna noitada Beleza o maluco Meu amor Sem se perder é pra te encontrar Densamente encontrei na Salvador No carnaval quando você for lá Vou pra centro que demorou A me corra por tanto lugar Meu coração é seu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá E aí? Pra pilotar só sempre Caprichoso Cuidadoso Amoroso Um bom bom Estudioso Atencioso Parajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem recente Se precisa Perigoso Esse é o seu povo todo Traz e beija Depois beija de novo Apaga-se de o meu fogo E eu ando no meu jogo Sinal Tá na hora Mais que inversão de outro patamar Eu tô no Santos Vem todo dia Pra ficar na alegria E tenho histórias pra contar Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar Falta pra ver pouco Fólica, uísque e água de cor A mistura Beijo, meu amor Beijo, meu amor Bora! Você já sabe qual é E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só em seguida Imagina A massa não sobe A massa não sobe Tua pé Pra relaxar Se deixar louca Eu tenho café Posso ter o chá Que é pra relaxar Se deixar louca A Jabilete Verdadeira, chequeira demais E a Jabilete Vai cantar uma com a gente também? Vai, Mariana Vai junto com ela Dá pra tirar aí? Vamos cantar? O nome da canção é Despertador Quantos meses vai errar Até descobri que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Guarda pra gente Eu preciso ser o seu despertador E o que virá Se virá Quem me sabe A minha paz Tá na parte Que vem pra mim Eu posso ser O grande amor Da sua amiga Vou acentuar A saudade E o que virá Se virá Quem me sabe Minha paz Tá na parte Que vem pra mim O grande amor Da sua vida Mariana Roberta E aí, meu Júlio Pai Quantos meses vai errar Até descobrir que o certo era o meu Quantos meses vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Agora pra gente Eu canso de ser o seu despertador E o que virá Se virá Ninguém sabe A minha paz Tá na parte Que me cabe Eu posso ser O grande amor Da sua vida Ou posso ser Tua saudade Mais doída E o que virá Se virá Ninguém sabe A minha paz Tá na parte Que me cabe Eu posso ser O grande amor Da sua vida Ou posso ser Tua saudade Mais doída E o que virá Se virá Ninguém sabe A minha paz Tá na parte Que me cabe Eu posso ser O grande amor Da sua vida Ou posso ser Tua saudade Mais doída Putos pincos Vai errar Até descobrir Que certo é Tiago Aquino Eita Deus abençoe Sucesso Obrigado pelo carinho Obrigado por cantar Essa música Junto comigo Eu que agradeço Posso fazer Um agradecimento aqui? Claro que sim Pode sim Agradecer Meu prefeito Henrique Agradecer Doutor Tiago Meu empresário E você e sua produção Gostei muito De cantar com você E muito obrigado Eu que agradeço Seja bem-vinda sempre Deus abençoe Vai Abrechou Obrigado Viu meu amor Me bloqueia aí Vida Me bloqueia Do teu zap Pelo amor de Deus Mulher 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 Já complicado De mais Perdi o grande amor Da minha vida Eu já tentei diversas vezes Me afastar E olha a minha caída Vem à notícia Assistindo o seu sábio Na mão no copo de urisco E na rocha Se realmente você quer Que eu viva bem Faz esse pavorzão aí Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir o seu histórico Só dá-lhe você, me dá-lhe dó Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Onde a sua voz Você me dá-lhe dó Tiago aqui Tá complicado demais Quero mais um ar Repertório mais gostoso do Brasil Tocou a marcha de milícias A igreja abriu as portas Os convidados olhando E o seu pai te lemando Sua mãe só chora A igreja me arreta Quando anos aliança Só te olhando nervoso Pressando os outros Se tomas de cama Mas tenha O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse casamento Essa aliança não é pro meu dedo Tão mais sempre a mim Se eu aceito Se eu aceito Esse casamento tá controlado Agora vou ter que ir sobrecalado Agora vou ter que ir sobrecalado Felizes para sempre Pra sempre Já tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo Não mais sempre a mim Se eu aceito Esse casamento tá controlado Era pra ser aí do seu lado Agora vou ter que ir sobrecalado Felizes para sempre É pra sempre Me embati com o meu passado Lembrei cinco disparado Tentando reconectar a vida Se forma no passado Ficava um terno ali Eu salvei Coma com carinho Chamar um terno e pedreiro Que vem no quarto De um sujeito E ela recebeu Os dois altos E aí, gente, e aí, gente, e aí, gente Ela se casou Com ele e o lindo bebê E a vida não mudou E a tela eu não tive E o mano bem Até o tempo Como eu estava fingindo Eu disse, tudo bem Já ia tirar o meu prato Deixa baixinho pro povo cantar Deixa Ela se casou E teve um lindo bebê Como eu estava fingindo Eu disse, tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça Buscar em sangue e cerveja Comprar de família do lado O do lado Oh 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 luta Na compra de família Do lado Seu som que é dia de graça Tiro pelo chão Tiro pelo chão Tiro no pé no chão Finalあとou caseima O pior que eles e pá bateu na mente Pra quem vim dar Joga, 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 joga Cadê o Rogério? Rogério! De novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta A gente gosta A loja Segura, joga, 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 joga A loja, a loja Olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja Eita! Escuta aí o barulho do foguete Jesus Cadê a foto de vocês com uma legenda de testes? Cadê? O nome dele nasceu do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Que diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desatacar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena Que pena que vocês terminaram Achei que a dor é pra sempre Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que a dor é pra sempre Tô triste com o negócio É do jeito que a gente gosta 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 Eita, gente! Se não for pedir muito, joga as duas mãos Em cima aí quem tá feliz Joga as duas mãos em cima aí geral 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 Sacode pro lado Pro outro Que pena que vocês terminaram Achei que a dor é pra sempre Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que a dor é pra sempre Tô triste com o negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Esse é o erro que dá certo! Você tá certo! Por isso que... Nossa, qual é? Pra todos que nos gordo? No escargue esse barulho do foguete Para quem não precisa pra ficar Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Paga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade, sabe de licor Porque sua boca chega Joga, 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 joga Joga, 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 joga Nada que sempre é um perdo Quero sentir ódio, mas só sente amor Faça tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo Eu quero agradecer em verdade ao meu prefeito Eduardo Henrique Toda a galera aí que tava junto com a gente Que esteve junto com a gente aqui nessa noite maravilhosa O parceiro Lucas Mix, também o parceiro João Paulo O parceiro Raí do céu é rodada pra vocês curtirem Faz o peito e cantar bem alto Erro que dá certo Passa tempo que nunca passou Mas só sente amor Obrigado, gente Os abençoem vocês Até a próxima E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O povoado Lameirão. Em 26 de janeiro de 1994, o município foi criado e hoje completa 30 anos de emancipação política. Todos os dias, homens e mulheres trabalhadores escrevem um novo capítulo dessa história. 2023 foi um ano marcado por muitas conquistas em todas as áreas. Na certeza que 2024 será um ano de mais trabalho e mais conquista, deseja a todos boas festas e que Deus nos abençoe. Parabéns, Júlio Borges, o cantinho mais amado do Brasil. Gostaria de parabenizar a cidade de Júlio Borges pelos 30 anos de emancipação política, essa cidade que tão calorosamente nos acolheu e, sobretudo, reafirmar o compromisso que nós temos juntamente a administração municipal e prestar serviços de saúde e qualidade, tendo exames laboratoriais, exames de imagem, eletrocardiograma e, no que depender da clínica viver, com certeza nós estaremos dispostos de portas abertas para prestar o serviço de maneira eficaz, eficiente e naquilo que a população mais necessitar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto